E aí, Fihas, tudo bem com vocês? Eu sou a Daninha Pavanello, né? E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje, né? Como vocês puderam ver no título do vídeo, hoje eu vou reagir à música da Isa, né? O clipe novo, na verdade, que ela acabou de lançar. A música ela lançou ontem, mas eu deixei pra ver tudo hoje, né? Junto com o clipe, porque toda vez ela promete, Fih, aí sempre entrega. Então, se você for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo, deixando o like, pra ajudar aqui a gata, né, a ficar mais bonita, né, e pagar o aluguel da gata. Me sigam no Instagram, que é o mesmo nome aqui do meu canal, que é Daniel Pavanello. Então, vamos começar, porque eu tô assim, ó, e sabe? Doida pra reagir, mulher, esse clipe. Como eu falei pra vocês, né? O nome do clipe que ela lançou, se chama Sem Filtro. Ela lançou hoje, meio-dia, entendeu? Agora vamos reagir aqui junto com vocês. Eu vou vir um pouco aqui pro lado, e o vídeo vai estar passando aqui do lado, pra vocês verem. Vou deixar sem música? Vou deixar sem música, entendeu? Se vocês quiserem ver, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo, pra vocês clicarem e ver o vídeo da gata, né, Fih? Porque eu já sei que ela vai entregar, né? Porque ela sempre entrega. Então, eu vou deixar sem música, porque a gata precisa do dinheiro, na verdade, da monetização, pra pagar o aluguel, pra sobreviver aqui no Rio de Janeiro, né? Então, vamos iniciar aqui logo, porque eu tô aqui nervosa, entendeu? Vou iniciar aqui, e eu vou ter as minhas primeiras impressões, né? E vamos lá. Olha só, começou. Uma cidade assim, né, bem... Em 2050, esses negócios, tudo... Babado, menina do céu. Eu já tô vendo que tem uma tecnologia aqui, sabe? Bem avançada. Olha, um macho. Todo um filme de... Isa. Quem é esse macho? Sassi. É o Sassi? Oxente, Sassi. Eu acho que é Sassi, né? E o nome se chama Sem Filtro, né, mulher? Já disse tudo. Já estou aqui sem filtro, né, pra vocês. E olha, ele botou um cartãozinho ali, pronto. Botou ela, olha, dando aquele belo trago, né? Pisou com o pé, tudo. Olha a roupa dela vermelha. Botei um vinho, porque a minha vermelha ali tava suja, né? Mas olha, e apareceu. Não, fio, é belíssima. Esse cabelo dela, né, mulher? Todo repicado, aquela coisa, né, bem... Close, né, mulher? Close. Olha o rabo da gata, né, mulher? Eu fico chocada com o rabo dessa mulher. O corpo dessa mulher é perfeita, assim, sabe? É um sonho de consumo, mas um dia eu vou conseguir, né? Ter esse rabão, mulher. Esse corpo todo babadeiro, que a bicha aqui é seca. E olha, mulher toda sexy com essa roupa vermelha. Tô assim, passada, impactada, entendeu? Com o lacre dessa mulher. Menina. Passada. E várias mulheres, olha. Tá vendo? De macho só tem aquele do início. E o resto é tudo mulher. Adoro, né? Olha esse look. Segundo look, viu, fia? Ela vem no telefone, né? Da telemark. Olha, tirou o fone. Chegou o carro. Olha, o Tomasso. Gostoso, viu? Esse... Mulher, eu amei esse look. Já queria pra mim ir pra balada dar o close. Olha, ela tirou uma parte do look. Já tá com outro cabelo, se eu não me engano. Não, acho que é o mesmo. E um belo batom preto, né, mulher? Porque fica perfeito nela. E... No seu gingado, né, mulher? Izzy, ela lacra. Entendeu? Minha passada. Porque ela é muito sexy, gente. Izzy é sexy. Comenta aí se ela não é sexy. E olha, o homem é essa bota também. Do mesmo jeito do... Da roupa que ela tá aí, ó. E abriu a boca. Menina, coragem dela, viu? Tá aí no meio desse polvo, nessas motos. Coragem, menina. Que look incrível. Menina, e esse cocó? Menina, babado. Entregou, fia. Entregou o terceiro look do clipe, viu, fia? Terceiro look. A gata veio pra tombar, né, mulher? Sem filtro. Tá entregando tudo, entendeu? Olha a pinça dela, mulher, aqui no sépto. E olha o macho. Mulher, foi essa parte aí que eu queria ver. Que ela tinha postado lá no feed dela no Instagram. Menina, é lá em cima do macho, não. Gente, passada. Olha o rabo dessa mulher. Olha o rabo dessa mulher, né? Que perfeita. E tome, mulher. Fez ele chorar, chorou o rosto e sangrou. Porque ela é a destruição, né, mulher? E olha esse cabelo incrível. E pronto, já mudou de look de novo. E com cabelo vermelho dessa vez. Agora ela tá voando. Que tudo nesse negócio aí. Não sei como é que se diz o nome. Mas ela foi pro céu. Entendeu? Porque ela sabe voar, né? Eita, mulher. Vai cair. Vai cair, vai cair, vai cair. Eita, gota. Vai morrer a bicha. Eita. Mulher cair em cima dos fios. Oi. Se queimando. Mas o que importa é que tá no close, né? E agora o que é isso? Uma máquina. Construindo ela. Gente, o coração dela. Menina, esse clipe tá babado. Viu? Bem produzido. E Isa não é mulher. Cada dia se superando cada vez mais, ó. E criando a pele dela. Ela é um robô, né? Eu acho. Menina perfeita. Tem uns machos ali, né? E ali é a cidade, eu acho. Se eu não me engano. E tem uns machos ali. E é a cidade mesmo. Menina, esses carros voando. Eu acho que é um carro voando, né? Porque eu sou cega. Tudo. Olha, menina. O olhão dela. Deu um sorrisinho assim de lado e... Pronto, não é mulher? Sem filtro. E como ele falou aí, né? Um filme de Isa e Sassi. Eu acho que é assim que se diz. É o nome do macho. Eu acho que é isso. Então vai ficar assim mesmo. E, gente, eu achei assim que... Ela entregou o vídeo de 4 minutos e 32 segundos. Eu acho que ela entregou mais uma vez. E só tem 61 mil em duas horas. Tô achando pouco. Porque ela merecia. Já tá com mais de um milhão, entendeu? De views. Porque a gata entrega a mulher. Porque Isa é perfeita. Inclusive, eu conheci Isa com aquele clipe. Que é... Como é que se diz? Que é... Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Dorme com esse barulho. Eu quero ver você. Dorme com esse barulho. Eu sou do que esse vídeo é meu. Ninguém vai tirar. Ah, ah, ah. Entendeu? Eu conheci ela com essa música. Esse clipe também é perfeito. E, gente, esse clipe sem filtro. Com certeza vai bombar, Fia. E a música é bem gostosa de se ouvir. Tá tudo, sabe? Tá tudo, 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 tudo. Já vi o vídeo aqui sem a música, né? E vou ver o clipe com a música daqui a pouco. Mas eu sei que ela entregou, né, mulher? Porque eu vi um pouquinho, sabe? Que o povo tava postando lá no Instagram. Então a música é bem, assim, bem dançante. Mas o clipe dela, gente, entregou, né? Como sempre, ela entrega a beleza, look, entendeu? E o corpo da gata, mulher, é fantástico. Meu sonho de princesa, entendeu? Ter esse corpo, esse remelexo, entendeu? Aquela coisa bem gringa, né, mulher? Porque Isa veio pra mostrar, mulher, que o Brasil também não é bagunça, entendeu? Que tem seus cantores babados, que dão o seu nome, assim como Anitta, entendeu, mulher? Eu amo Isa e amo Anitta, Fia. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique no gostei. Comenta aqui abaixo o que você achou desse clipe babado, entendeu? E comenta aqui abaixo se vocês querem que eu reaja mais clipe. Comenta aqui o clipe que você quer que eu reaja, que eu posso trazer aqui pro meu canal. E é isso. Me sigam no Instagram, que é o mesmo nome aqui do meu canal, né? Que é Daniel Pavonello. Um grande beijo, ó. E comenta aí se eu não tô bonita, gostosa, toda sexy, né? Vou até me aproximar aqui um pouco de vocês, ó. Uma maquiada assim simples, né, véi? E é isso. Um beijo, ó, da Puritana. E até o próximo vídeo, né, Fia? Já vou ouvir essa música aqui. Vou ligar a caixinha de som, mulher. Vou botar sambar, bater cabelo, bicho, só. Vou arrancar essa lência aqui da minha cabeça, né, Fia? Porque eu sei que as músicas da Isa, mulher, é tudo dançante. Não tem uma música que eu ouça dela que eu não queira dançar, entendeu? Eu remessorei a raba porque essa mulher é mulher. Essa mulher é destruidora. Ela veio pra dar o nome dela aqui no mundo, né, Fia? E aqui no Brasil e no mundo todo. Porque é babado. E é isso, né, mulher? A drag tá aqui, né, reagindo a esse clipe. E é isso. Já falei demais, né? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!